Como a minha mãe costura, né, eu já falei sobre isso, conforme o meu corpo foi mudando, foi tão lindo esse movimento, porque a minha mãe veio comigo, então ela ia adaptando as roupas, tipo, fazendo roupa pro meu corpo, é, e aí o peito, o peito mudou, o peito aumentou muito, então vamos lá, vamos tirar a medida do peito, aí uma hora o peito tá mais em cima, aí a mãe, o peito caiu um pouquinho, vamos mudar aqui um pouquinho o top de dentro, né, que eu tô usando, todo feito no meu peito, assim, tipo, pra eu me sentir confortável, sabe, e isso foi extremamente importante pra mim, porque também tem uma coisa, hoje você vai ali numa loja de departamento e você acha até uma calça, né, acha ali uns 52, eu tô usando uma calça 48, eu sempre tive as pernas grossas, mesmo quando eu era mais magra, e não tinha calça que cabia em mim, meu amor, não tinha, porque tudo era aquele esquema passarela, né, e aí esse movimento, e a moda também, a moda, né, chegando, que eu não sou muito da moda, moda, até gosto de umas coisas que estão ali em alta, mas eu vou me vestindo como vai ficando confortável, né, mas essa coisa do, né, do visual, eu gosto, o negócio ali, o cabelo também, aí me entender racialmente mudou muito, porque o cabelo, meu amor, quando eu preciso me sentir segura, eu me transo, Ah, mas eu me transo muito, quando eu transo o cabelo todo, eu me sinto um manto, assim, tipo, ah, pode falar comigo, tô com a minha armadura, só que uma armadura, assim, né, de um lugar de ancestralidade, porque existe toda essa resistência em cima da trança, enfim, não vou adentrar nesse ponto, mas... Existe aí, por favor, chamem aí as trancistas, porque certamente elas vão ter muitas histórias sobre isso, né, as trancistas negras, enfim, é um universo, sabe, tanto que as pessoas olham pra mim, às vezes eu uso muito cabelo, tenho muito cabelo em casa, tenho fibras, assim, coloridas, não sei o que, e vivo trocando de cabelo, e muita gente não entende isso, exotifica isso, mas isso é uma coisa extremamente comum dentro da comunidade negra, E as pessoas que não, que não se ligam disso, que exotificam, certamente são pessoas que estão distante dessa, dessa informação, porque isso é informação também, e isso foi coisa que foi me dando, puta, um cabelão, foda-se, vai olhar pra mim, vai me exotificar, vai dizer que eu tô gordo, pois tu vai me ver grandona aqui, cabelo desse tamanho, roupão, sabe, e isso foi a moda, o visual, não esse visual, né, que te, te prende, Mas o visual que comunica quem você tá sendo, como você tá querendo se colocar.